Fala galera, vamos ou não? Você está no cozinhando com cabeça e hoje é mais um episódio das dicas do cabeça e a dica de hoje vou ensinar a vocês como escolher um abacaxi ou abaixa aqui ou abaixa aqui é o abacaxi, gente, fruta top, isso é bom para você tomar, comer, tomar gelado, fazer suco, com drink então, com billy night, com as cachaçinhas ali, que é isso, meu filho Se desce, ó, delícia, gente, abacaxi foi muito legal ontem, fui comprar abacaxi ontem para mostrar para vocês o cara chegou para mim e falou assim, ó, eu lá escolhendo abacaxi do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui ele chegou para mim e falou assim, ó, não, abacaxi você escolhe assim, ó, ó, se ele estiver pesado, você pode comprar como você vai escolher abacaxi? Primeira coisa, gente, olha para mim, produção, olha para mim de novo gente, eu estou falando dicas que eu realmente uso no meu dia a dia, tá, eu não estou aqui lelero não o que eu sempre faço é o seguinte, ó, gente, tomar cuidado isso aqui, tem espinho você vai pegar as folhas do meio, ó, não vou nem fazer muito, você vai puxar, ó, se saiu fácil, na teoria, o abacaxi está maduro uns falam que a coroa do abacaxi, quando ela está muito tempo fora, que a maioria das folhas ficam saindo fácil eu discordo, porque todos abacaxis que eu escolho, e realmente são bons, é nesse primeiro formato outra dica legal, você vai visualizar o seu abacaxi, olha, não tem machucado nenhum, não tem batido de nada outra dica legal, tá vendo aqui, ó, ele está abertinho, tá vendo, ó, isso é um sinal que o abacaxi está maduro para consumo olhe sempre o fundo, se o abacaxi estiver saindo água, alguma coisa assim, sugiro a vocês a não comprar outra dica legal que você pode fazer, que é meio, é meio feio, dá uma cheirada no abacaxi se ele estiver com um cheiro muito forte, não está bom para consumo, ele não tem que ter muito cheiro porque o abacaxi, gente, não sei se para vocês, pelo menos, ele tem um cheirinho de, tipo de açúcar mesmo aquele cheiro mais doce, e quando ele está saindo disso, ele não está muito, ele já passou um pouco do ponto para consumo a primordial, gente, é essa aqui, ó, vai vir na folhinha, cuidado para não machucar uma patinha, a mãozinha saiu fácil, ó, agora, é aqui no Cozinhando na Cabeça, a gente não tem essa, a gente gosta de mostrar, ó vamos mostrar o C, agora pode ser que, ah tá, gente, uma coisa legal também é o seguinte existe, tipos, não vou lá nem tipos não, existe plantios de abacaxi diferente então tem abacaxi do Pará, tem abacaxi de marataízes, tem abacaxi, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro eu acho que marataízes é no Rio de Janeiro, não é, produção? você sabe? é espírito santo, né? eu acho que é mas eles falam que tem várias plantações, e de acordo com essas plantações o abacaxi, ele vai sair, tem aquelas a massa amarela, que é bem docinho ó, tá bonito, vamos ver se vamos ver se ele tá doce, ou se ele tá azedo ó, o abacaxi tá até se você gosta desse tipo de vídeo curte, compartilhe, e se inscreve no nosso canal beleza? beijo pra vocês nesse calor que tá aí, hoje é delícia, viu? fique com Deus até o próximo episódio do Cozinhando com Cabeça adoro vocês do Cozinhando com Cabeça 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 do Cozinhando com Cabeça